Eu também quero saber o que as pessoas que trabalham com você sentem, porque eu acho que a galera também quer falar, coloca aí. Mama, já tô morrendo de saudades da gente que tem uma relação de muitos anos, a minha história no teatro, tá ali juntinho com você, aprendi muita coisa e sinto sua falta. Mas tô muito feliz com a sua força, com a sua energia, sempre sem um exemplo. Eu vou pras festas, gente, eu vou embora, a mama continua curtindo com a maior disposição. Então, todas as vezes que eu penso, que eu falo, ai, tô com preguiça, acho que eu não vou, tô cansada, tô com sono, eu penso em você, mama. Gente, a mama vai, tá sempre lá disposta, feliz, sorrindo, vou também. Então, você sempre foi um exemplo pra mim. É uma profissional incrível, muito responsável, muito respeitada, muito carinhosa e amável. Beijo no seu coração. Ei, Lívia, ei, Lívia. Eu adoro a Lívia. Ela é uma rainha da bateria do meu coração. O que é bonita, né? O que é bonita, Donada? Nossa, linda. Linda e autêntica. Ela sempre fala bem de mim, adoro a Lívia, porque ela sempre me defende. É, é. E a Lívia é uma mulher de um, de uma retidão, que as pessoas acham que ela não tem. É engraçado isso, né? Muita gente acha ela serigaita. Eu não achei, não. Não, mas muita gente que eu conheço. É, que eu não conheço. É malandrinha, é gostosona, usa roupinha curta. Gente, vocês não sabem quem é a Lívia. A Lívia é de uma mulher de respeito, uma princesa, a Lívia. Você conhece a Lívia há quantos anos? Olha, nós fizemos teatro juntos, eu já fui mãe dela. Nós fizemos teatro juntos, eu era o Leão. Fazíamos uma mesma peça. O Leão era namorado dela e era meu filho também. Então, foi uma mistureira no teatro. Eu conheço a Lívia há muito tempo, há muito tempo. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E é verdade aquela história que ela brigou com o que era difícil, ela e o Leão? Não é mal também, né? Ela brigou o quê? É, porque sempre a gente ouve falar que ela e o Leão tem uma relação difícil. Mas é aquela coisa momentânea, né? Não, não, não. A questão é a seguinte. Eu vou tentar explicar, porque é uma coisa tão íntima dele. Por exemplo, a Lívia, ela foi uma pessoa muito importante, dito pelo próprio Leão. Para aquela transição dele da fase mais profunda, mais difícil que ele estava passando. Eu li isso. Para uma reabilitação maravilhosa que ele teve. E nesse meio tempo, muita gente interferiu nessa amizade. E muita gente que tinha amizade dupla e inimizade dupla. Então, as discussões entre eles foram coisas de irmão. Sabe irmão quando briga? Sei, claro. Porque ele ficava na casa dela, né? É, não, ele ficou na casa dela e ela deu a casa dela para ele, assim, sem nem conhecer ele. Então, ela foi uma pessoa importante. E cada um tem um tipo de temperamento. Os dois, eu vou dizer para vocês, eu não estou falando nenhuma mentira. Os dois se amam profundamente. Ah, mas é óbvio. Se fossem irmãos. Não, a gente vê isso. Então, brigadinhos. Mas parece que essa briguinha deles agora está bem... Ele fez uma declaração para ela. É, ou esses dias ele fez uma declaração para ela. O que prova que eu estou falando. Ele se ama. É, normal. Ele se ama. É, que tem gente que às vezes briga um pouco. É, sabe quando alguém bota o dedo na conversa dos outros? Você só briga com quem a gente gosta também, né? É. A gente só briga quando a gente gosta. É. Quando a gente não gosta, não briga. É cachorro... Ninguém chuta cachorro morto. Não, não briga com quem você não gosta, só corta. É, e depois tem uma coisa que é muito... Eu acho, né? No mundo... No nosso mundo de artista, ou de gente que se dá bem na vida, tem muito ciúme. É. Não entre eu, Léo e a Lívia, mas de outras pessoas. Enfim, é uma coisa que eu acho. Normal, normal. Mas enfim, é normal. Mas ciúmes do tempo, que é estar junto, é aquelas coisas normais. É, mas os dois são maravilhosos e os dois são amigos e vão se resolver. Com certeza. Tenho mais depoimentos, coloca aí. Eu não sou amigo da mama, como eu não fui amigo da condensa Giovanna Tiveta. Eu sou amigo da essência das duas. É, exatamente. O teatro nos uniu, o sonho nos uniu. E quando o sonho une, ninguém separa. É, as vaidades nos separam, as emissoras de televisão nos separam, né? Nós somos amigos há 40 anos. É verdade. E somos, assim, de mesa e de palco. E somos amigos pra sempre. E eu quero dizer que eu amo você, mama. E quero te pedir, se cuide, se cuide, porque eu preciso de você, nós precisamos de você, viu? E por você também. Linda. Um beijo, um beijo, um beijo. Beijo, Luciana. Dignidade já. Força. Olha, Léo. Léo, a gente era muito confundido numa época. É, porque eu fazia teatro com o Antunes Filho e ele fazia teatro também. E ele fazia uma peça que ele era, ele fazia uma peça em que ele era, ele fazia uma figura feminina. Ok. Que era uma, tem um cordão do Nordeste, que tem muito. E ele fazia essa figura. E eu tava fazendo com o Antunes uma tia. E todo mundo confundia, pensava que eu era ele e ele era eu. Tanto é que a gente tinha que aparecer junto pra mostrar que eu não era ele e nem era eu. Duas pessoas. E a gente, além disso, é amigo de teatro, amigo de farra, amigo de tudo. Engraçado que aí rodou, rodou e terminaram juntos. Pois é. Que bom isso, trabalhar com amigos é sempre bom. Pois é. Você já brigou com ele alguma vez? Já. Lá no programa? No programa, não. Não, às vezes eu tenho uma opinião diferente da dele. E aí? Aí ele fica, ah, mas eu pensei que você fosse ficar comigo. Mas é minha opinião, a sua é a sua. É. E continua tudo bem, né? Tudo bem. Opinião é aquela coisa, cada um tem a sua. Não existe ódio entre a gente. Não. Engraçado, você gosta de fazer programa, vocês colocam um tema e cada um dá a sua opinião. Não, é assim, por exemplo. Luciana tá bonita. Vamos supor. Volta e meia, fala um de mim lá. Não, vamos supor. Luciana Gimenez. Foi vista num restaurante com um rapaz. Isso. 43 anos, mais novo que ela. Pai, morreu eu. Bebê de colo. Bebê. Tava lá com a obra de colo. Eu fiz o colo de dentro com a minha capa. Mas enfim. Aí, eu tenho opinião, que eu já até disse pra vocês a minha opinião que eu falo. Falei, gente, ela tá jantando. Não quer dizer que ela tá transando com a pessoa que tá lá jantando. Exatamente. Não quer dizer que ela tá namorando, ela pode ser um... Amigo. Um amigo. Pode ser um parente. É. Pode ser um empresário que tá querendo fazer algum compromisso profissional. Uma pessoa que eu tô conhecendo. Não vamos pôr o boi, né? Na frente da carroça. Atrás da carroça, né? É. O carro na frente dos bois, o boi na frente da carroça, tanto faz. Então, eu, por exemplo, tenho... Aí o outro fala, não, mas ela tá bem, olha a pele, não sei o quê. Já vi isso. Então, cada um tem uma opinião. Cada um tem uma opinião. Então, é isso que era legal. É. Então, o nosso tema é assim. A gente vai discutir sobre a Nita. Então, o que eu acho da Nita, o que ele acha da Nita, o que você acha da Nita, o que o outro acha da Nita. E a gente diz sobre aquele assunto. Às vezes, o assunto da unanimidade geral. Às vezes, da desarmonia geral. E às vezes, da quebra-pau. Mas é tudo bem. Ah, é muito gostoso isso. É bom isso. É bom. O programa é legal. Na discussão, nasce a luz, né? O povo liga lá pra ver, viu? Coloca aí. Eu tenho mais uma pessoa que, aliás, é a Cris Flores, né? Que substituiu a mama no Pouco Focalizando. Pois é, a Gracinha. E gosta muito de você. Coloca aí. Pois é. Oi, mama querida. A gente sabe que você tá aí, brilhando como sempre, espalhando a sua luz. Você é uma pessoa muito, muito especial. Foi uma responsabilidade muito grande sentar aqui nessa cadeira pra tentar aplacar essa lacuna que você deixou aqui no Pouco Focalizando. Porque a gente sabe que é um momento muito importante da sua vida e da saúde. Como todos nós amamos você, a gente tá desejando mais luz ainda pra que você fique plena, maravilhosa e volte a brilhar no ar. Muita saudade de você. Fica com Deus. Linda, bonita. Você sabe que eu brinco muito com as Cris Flores? Porque ela me destronou duas vezes, né? Como assim? Porque eu, no jogo das três pistas do Senhor Santo, eu era campeã até um tempo atrás. Fiquei três anos campeã, 87 pontos. Aí ela não me vai lá e não me faz 101 pontos. Ela me destronou, me tirou da riba. E aí quando eu fui me afastar, ela veio e eu falei, ah, você também vem aqui e vai... Mas olha, eu tenho uma paixão com essa menina, porque ela é de um caráter, ela é de uma esperteza, ela é de uma delicadeza pra tratar um assunto às vezes muito pesado. Ela é de uma delicadeza, sabe expressar as suas palavras, sabe expressar o seu pensamento e ela é muito agradável no ar. Então isso ela tá me dando de 10 a 0 com certeza. Um beijo, Cris Flores. E ela tava fazendo outro tipo de programa e ela... Ela faz o Fábrica de Casamento, é. Ela entrou pra fazer esse programa só pra substituir você. É, pra dar uma ajudada. É. Janeiro, provavelmente, ela já vai... Você aprovou a escolha? Dá pra ouvir, imagina. Ela é querida mesmo. Foi muito tranquila. Muito querida. Muito tranquila. É, nós também temos o depoimento de uma outra pessoa importante. Coloca aí. Então eu tô aqui pra te desejar muitas coisas boas, as melhores do mundo. Que Deus te abençoe grandemente, que você continue essa pessoa maravilhosa, esse ser de luz incrível e que você tenha uma recuperação maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus está aí operando pelas mãos dos médicos. está com você, está nos seus tratamentos, está no comando da sua vida, eu tenho certeza disso. E que você só dê... Continue nos dando alegria e continue aí com essa beleza linda, com esses seus figurinos maravilhosos que eu fico assim, ó, reluzente, adoro, encanto demais com você e amo você de paixão. Somos amigas, sim, gosto demais, torço por você, quero que você tenha muito sucesso, continue no SBT trazendo alegria pro público brasileiro aí que te ama demais também. E estou com vocês, estamos de mãos dadas, ó, juntas. Um beijo grande, mamãe, te amo muito, muito, muito. Tchau. Tchau. Olha, eu conheci a Silvinha, eu conheci a Silvinha no momento triste. Eu, quando conheci a Silvinha, eu estava no velório da primeira esposa do Décio Pitinini. Aí eu conheci ela e a gente de lá até aqui, sempre que a gente se encontrava, tinha uma faesquinha, sabe uma faesquinha? E eu gosto muito dela, eu acho ela muito, muito autêntica, ela é na dela, ela é nocivã gloria do, da família a que pertence com tanta empáfia, né? Eu gosto muito da Silvinha. Silvinha, você também está no meu coração o tempo inteiro, tá? O meu também, que eu gosto muito dela. Ah, vou te falar uma coisa, eu amo o seu pai, tá? Eu também. Aliás, vou mandar um beijo para o Silvinha, que sempre me elogia tanto, ele é tão querido. Nossa, ele não para de falar de você. Nossa. Ele só, ele só quer que você fique de cabelo solto e engorde um pouco. E cruze as pernas, e cruze as pernas, que ele fica assim, ele fala, nossa, agora ela dá aquela cruzada de perna. Ele sempre, toda vez que eu estou me sentindo um pouco textinho, eu fico vendo, domingo, eu falo, nossa, aí, ó, tem um fã. Pois é, pois é. Muito querido. Pois é. Bom, agora eu quero ouvir o depoimento de um amigo que eu acho que vai trazer algumas revelações também, umas coisas meio quentes, pode ser? Coloca aí. Oi, mama gatona, passando aqui para te mandar um beijo, e eu estava lembrando aqui, eu estou com saudade daquelas histórias que você contava no camarim, sabe? De quem você pegava, de quem você pegou na noite anterior, quem você deixou de pegar. Mama, era muito engraçado, você é uma pessoa muito especial para mim, e eu tenho um carinho imenso por você, tá? Um beijo, e conta aí no palco, conta aí no palco quem que você já pegou. Olha, o Gabriel, o Gabriel cartolano. Pegava geral. Tchau.